Eita, é a metralha dos baile, só o mandelão É mais uma do homem, é J.C. no peito Quer outra vida, só quer fuder com bandido Mas com cautela eu acabo com a sua carência Eu admito que tu vai correr perigo Se parte de base tu vai ter tua consequência Então vai tomar, ela vai tomar Então vai tomar, na bocetinha Então vai tomar, ela vai tomar Então vai tomar, na bocetinha Lambuzitinha 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 É o caxelinho É mais uma do AMEN É J.C.NU.I.T. Não quer outra vida só quer fuder com bandido Marco cautela ou acabo com a sua carência Eu admito que tu vai correr perigo Se parte de base tu vai ter tua consequência Então vai tomar Ela vai tomar Então vai tomar Lambuzitinha Então vai tomar Ela vai tomar Então vai tomar Lambuzitinha 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 Obrigado.